Há muitos anos atrás, meus irmãos, Deus enviou o seu único filho, vai morrer por nós, vai se entregar por nós. E esse filho chamado Jesus, ele realmente veio à terra e ele fez história, irmão. Ele veio aqui, todas as pessoas nas quais ele passou e ele marcou. Cara, ele veio e mudou a história do mundo, ele mudou à terra, ele mudou as pessoas nas quais ele andava, ele curou, ele morreu, ele ressuscitou tudo isso, porque ele é... Jesus é o cara mais conhecido do mundo. A Bíblia é o livro mais vendido do mundo. Jesus, o Criador e o Dono do Mundo. E sabe que nós somos ele, irmão? Filhos do Dono. Você é filho do Criador e Dono do Mundo. Jesus tem parte livre. Pra você, eu encontro com ele todos.